E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor, galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, hoje estamos iniciando o quinto episódio de Aplugue Terim Requiem, galera, let's go, vamos dar início à segunda parte da missão Fardo de Sangue, né, nossos destremidos guerreiros, a missa e o apendiz de feiticeiro, né, feiticeiro não, desculpa, é, alquimista Lucas, foram capturados por forças do mal, e agora estão prestes a ser enforcados, Será que vamos conseguir salvá-los? É a minha esperança, então partiu, vamos lá, sem, é, sem, sem perder tempo Ai, velho, já começou a mineração Meu Deus, estão, boa a mulher aqui, é isso que eu falo É a PNG de feiticeiro, mano, boa E agora a retícula é verdadeira Tem um vento lá, tem uma piscina, Lucas, não tem escolha Eita porra Ah, é seguro Segundo nada é, meu querido Oh wow, isso realmente não é seguro de tudo Shhh, calma-se Vamo embora, vamo embora Caralho, o que jogar tem, mano? Oh, por favor, por favor, por favor Você pode fazer isso Que grafo esse joguinho, que desculpa Isso é minha culpa Eu, honestamente, não me importo agora Tem um arqueiro ali, mano Só vai, meu filho Boa Nossa, sem equipamento é foda, hein, mano Meu Deus Tamo lascado, mano Tamo sem equipamento, pra fazer o que? Não tem como lutar, mano Boa trabalho Vá para o depo rápido A garota vai ser em casa, pronto Vai ser um grande grande Eu vou estar lá Tchau 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 Sim Explore até quando você está pronto Lucas usou ch masrap moments Lutas usou chupacchia sim Sim Dizem Sim Tchubacchia Percevamos Para direitos É rápido, não temos tempo Tchubacchia 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 Vai filho, pula! Aieee! Tá aqui não dá pra pular. Não dá pra pular? Sim, vamos voltar para a nossa casa. Realmente? Qual é o ponto de guardar uma área? Não digo que as pessoas não vão panicar. São riots? Eles vão querer fugir da cidade. O problema vai ser quando eles percebem que não vão. Você não vai vir? Não, apenas... Puxando em frente. Não, não. Não, não. Você está no depo? Eu vou fazer apenas isso por dois dias. Deixa eu tomar uma desculpa, Deus do céu. Estou. Estou. Vamos. Estou tão cansado. Não posso dormir com tudo isso. Vamos lá, para cá. Boa! Cache de arma, eu não consigo pegar uma. Tão perto, vai tão longe, né? Saúde, meu querido. Saúde, meu querido. Três lá, mas nem deve estar por aqui também. Eu vou procurar minha esculpa. Nós talvez precisávamos. Certo. Nathshade. Eu espero que ainda esteja em meu pão. Caraca, mano. Que jogaço, hein? Weapons. Sordas. Knives. Ah, sem esculpa. Vamos tentar em outro lugar. Cara, já teve mais quinze arco e flecha. Uns trinta... É... Armas. Isso aqui é a foda da tiradeira, né, mano? Vou te falar uma coisa. Cheio de bagulho, mano. O que é isso? O que é isso? Oh... Não. Talvez aqui? Não. Vamos manter isso para mais tarde. Boa! Cinco peças. Boa! Vamos lá, vamos lá! Onde está aqui dentro? Ah, que desculpa! Por favor, por favor. Eles podem entrar em qualquer momento. Vamos lá, onde está essa nightshade? Onde está tudo mesmo? Ah... Onde está tudo mesmo? Há muitas coisas importantes aqui. É aquele arco... É... É... Onde têm coloc fede? Onde estão eles colocando em alegria? Sempre trust a um alchemist. Por que? Agora precisamos de uma príncia minha... E vamos pegar! Vou ir ver a porta. Vou ver a porta. Cadê você, meu? Não, a gente tá aqui Não tá aqui em cima, vou subir Tá aqui, não tá? Gente, meu Deus do céu Cara, a tiradeira dela tá em algum lugar Isso eu sei Aqui Porque Então vamos Partir pra cá, ó Pra direita Quer dizer, pra esquerda Será que a xadera também tá aqui, né? Gente, quer dizer essa coisa, mano Ah, mano Acho que tá aqui, ó Olha, achei Boa Boa Não tem uma bancada aqui Oi Aí sim, mano, vamos lá É... Cara, a maior vontade de melhorar a tiradeira Isso com certeza É primordial Acho que eu não consigo melhorar mais nada, hein Aqui, mano Equipamento já foi Tá, tiradeira Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que pode ser feito Não E aí E aí, garoto Como vocês sabem, eu sou uma pessoa curiosa Então Vamos lá O que é isso? É no mapa É no mapa Mais informação Que vale Novo souvenir Nosso lar Uau Tá Tem mais coisa, galera Vocês repararam ali Dá pra você subir ali E soltar a alavanca Tem uma alavanca ali Vamos ver o que dá pra fazer com aquela alavanca, mano Aqui, ó Eu acho que dá pra puxar alguma coisa Eu acho que dá pra puxar alguma coisa Espera aí Isso aqui Tá Tá Meu, tem alguma coisa que dá pra tu subir ali, mano Não, é muito curioso saber como é que faz isso Não Aqui não dá, né Porque tá ligado Será que dá pra fechar isso aqui? Time Time to get to work Não Não é isso que eu quero Não dá Cara Alguma coisa dá pra subir ali, mano Porque Tem uma manivela E aquilo ali Ah, pode ser que depois eu já abri a porta Pode ser Vamos lá Vamos lá Vamos dar sequência Peraí, tem uma saída ali Peraí Ah, é uma janela Tá Beleza, vamos lá Tá, beleza, vamos lá Então Deus Não sei Não importa Não importa Você não quer sair ali, acredita-me Não importa Ah, boa Não importa Não importa Você vê o que eu vejo? O que? Lá ali A balista Escute Eu recebi o suficiente material aqui Para fazer uma quantidade grande de estupacias Então, vamos colocar a pasta no topo da bolta Esmeralda E, espero A fricção do impacto A espécie de luz E vamos ter suficiente para escutar eles Se funciona Se funciona Não temos ideia melhor Vamos dar uma balista Vamos dar uma balista Tem uma balista lá Como podemos nos descer? Eu não vejo nada Tem que ter algo Tem que ter algo Ei Vá, vim, mais Nós estamos empruntos do círculo Na patrola Temos que nos acelerar Vai ser mais rápido Bem Eu não sei Esse lugar é um buraco Pode ser Aqui Aqui, olha Eu encontrei um cartão Sim, bem feito Vamos pegar isso em lugar Sabia que esse carrinho não ia ser usado Ah, tá Beleza Vamos lá Beleza Ela está faltando Vamos manejar o manivel é fácil Vamos Oh, essa coisa É pesadinha Tem que ter usado algo assim antes Claro que não O que? Oh Há um counterweight Eu posso lidar com o círculo se você quiser Sim Tem que ter uma maneira de tirar essa cadeira Tá, eu tenho que mandar ele fazer um negócio Lucas, eu preciso que você se cuidasse disso Claro Vamos lá Vamos lá Está funcionando Sim A cadeira está cortada Você pode ir Beleza Vamos lá 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 Isso é louco Lucas Eu acho que estamos passando esse ponto Ok Vamos lá 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 Eu não sei se vai passar. É muito tarde para isso. Caralho! Pronto, eu estou. O que é agora? Que pariu, mano. Nossa, mano. Que loucura. Meu Deus. Falei emboscado, foram preso. Mas nós temos tudo. Nós devemos dar isso a ele. Sim, já perdemos o tempo suficiente. Como ele... Ele dormiu. Ele dormiu. Por favor, diga-lhe. Ele está bem. Ele está em boa mão. É o melhor, você pode ser certeza. Eu espero, por sua culpa. O que é? O que é? A distração poderosa. Que é a fumaça, né? Tóxica para os caras. Grande artefato, hein, mano? Não, não. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito. Há dois dias. Como você pode estar lá e fazer nada? Ela não deseja isso. Meu Deus. Sim. A fumaça, né? O que é? A fumaça, o que é? A fumaça, a fumaça. Não. Tem que terá um caminho. O seu amigo te trouxe tempo, quando o seu irmão chegou ao primeiro caminho. Mas isso é outra coisa. Não há nada para parar. Não há elixir, não há potência. Espera. Há uma ilha. Ele está falando sobre uma ilha. Talvez a maculada está atrás dela. É uma fantasia de criança. Então, o que é uma fantasia de criança? O que é uma fantasia do seu laboratório? Caralho, velho. Sim. O que está lá? Póra garota. Você está fugindo da realidade. Você deve aceitar o seu irmão e o seu próprio. E o fato de um protetor é fazer como a ordem manda. Eu não dou uma merda sobre o seu ordem. Eu não te conheço. Eu não trabalho para você. O que é você? Eu vou ver ele. Hugo está cansado, Dinizia. Você não pode entrar na sua sala. Eu não deixe. Eu deixe. Eu deixe. Eu deixe. Não até que você tenha calme. Você disse isso mesmo. A maculada vai gerar o seu emocionamento. Ah! Caralho. Que louco. Lucas. Por favor. Go to the harbor and find this Joseph. Yes, Magistra. Eu acho que é muito lindo esse jogo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos lá. Viver de protetora. Galera é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí já detonando. Mais um episódio. Sexto episódio. Aproveitando a gente e ele. No canal do Demolidor. Enfim. Nossos queridos. Decemido guerreiro. Alicia e Lucas. Fugiram da condenação. Mas descobrindo que enfim. Se o Hugo. O irmão da Missa. Está condenado. Não vai sobreviver. A próxima equipe. Enfim. Então é isso. Muito obrigado por estar seguindo a gente no outro canal. Até daqui a pouco. Valeu. Um abraço. Tchau.